A Prefeitura de Manaus, juntamente com o governo do Amazonas, entregaram para a população do bairro São Jorge, na Zona Oeste, a feira municipal Jardim dos Barés, que foi totalmente revitalizada, visando melhorar as condições de trabalho dos permissionários e frequentadores. A feira Jardim Baré, localizada aqui no bairro do São Jorge, foi totalmente revitalizada. Era uma feira antes que os feirantes tinham que conviver com rato, baratas, e agora o teto foi elevado para dar uma qualidade ainda melhor aos boxes renovados, como é o caso do boxe do Seu Beto, que é uma família de feirantes, que passa de geração para geração. O feirante e representante dos permissionários falou do sentimento de ver o sonho realizado, uma feira totalmente nova. Foi um sentimento, é um sentimento que, uma experiência nova que a gente está tendo. Como foi falado aqui, há 40 anos essa feira foi esquecida, e graças à ousadia do nosso prefeito, ele trouxe, tirou do papel e colocou para a prática essa feira tão maravilhosa, que é uma satisfação, um local digno de trabalho e um local digno para receber os nossos clientes. As obras da reforma incluíram a demolição da antiga estrutura, que estava muito unificada, com risco eminente de cair, construção de novos boxes com revestimento cerâmico moderno, setorizado e padronizado. Um novo piso, banheiros com acessibilidade, setorização das áreas, identidade visual e elementos que representam a cultura e a tradição local, além da instalação de Wi-Fi gratuito. Olha, Jardim dos Barés, bairro de São Jorge, tem uma feira de qualidade, com Wi-Fi grátis à disposição, produtos de qualidade, produtos acessíveis para que você possa vir consumir. Vem para a feira, vem para a feira dos Barés, Jardim dos Barés, São Jorge, valeu! A feira, que conta com mais de 40 boxes, foi completamente reformada e modernizada, proporcionando um ambiente mais amplo, seguro e confortável para os permissionários e clientes. Com a entrega da feira, a Prefeitura de Manaus contabiliza a 13ª entrega, gerando oportunidades e crescimento do setor.